Falará agora o aluno do curso de graduação em matemática do Empatec, Caio Vitor Ferreira da Costa. Bom dia a todos, bom dia ao senhor presidente, bom dia a todas as autoridades aqui presentes. Eu me chamo Caio, eu venho da zona rural do município de Rolim de Moura, no interior de Rondônia. E lá eu morava em uma chácara, passei a minha infância toda lá e parte da minha adolescência. Então, naturalmente, a agricultura familiar sempre esteve presente na minha vida. Mas, apesar da necessidade do trabalho, meus pais sempre me incentivaram a estudar. E uma das memórias mais antigas que eu tenho daquele lugar é de ter ganhado um quadro e uma caixinha de giz. E foi naquele quadrinho que eu aprendi a escrever meu nome e a fazer as minhas primeiras continhas. Então, eu não poderia começar essa fala hoje sem agradecê-los. Pai, mãe, muito obrigado. Eu gosto de pensar que todos aqui começaram a contar com a ajuda dos pais, usando os dedinhos. Até mesmo os grandes matemáticos aqui presentes, doutores e mestres, começaram assim. E a vida é construída a partir desses pequenos passos. E uma etapa muito importante na minha vida e na vida dos demais colegas que hoje ingressam no Impatec é a UBMEP. Sim, a UBMEP é uma experiência ímpar na vida de um aluno. Eu conquistei minha primeira medalha no sexto ano e depois no sétimo, no oitavo, no nono ano foi em 2020. Não houve a UBMEP em decorrência da pandemia. Porém, no primeiro ano do ensino médio, assim como no terceiro, eu também conquistei uma medalha. E eu não venho aqui hoje falar apenas sobre ganhar uma medalha, porque para um estudante de escola pública, assim como eu, não é apenas uma medalha. Com a medalha vem reconhecimento e vem oportunidades. E eu estou aqui hoje graças a essas oportunidades. E sou muito grato por essas oportunidades. E posso falar, acho que posso falar em nome de toda a turma do primeiro curso de graduação do Impa, que somos gratos aos nossos pais, somos gratos aos nossos professores que nos acompanharam em todo o processo de aprendizagem. Somos gratos à Prefeitura do Rio de Janeiro, somos gratos aos ministros e somos imensamente gratos ao presidente por dar o apoio, o financiamento para que isso pudesse estar acontecendo hoje. Obrigado. Nesse momento, o diretor-geral do Empatec